Oi, galerinha! Olha eu de novo aqui, mais uma videoaula. Hoje, a nossa primeira atividade é essa daqui, da página 191. Nós vamos contar quantas frutinhas tem nessa primeira árvore aqui. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco. E a tia Camila vai fazer aqui, nessa árvore que eu trouxe para vocês também. Olha o número cinco aqui, então a tia Camila colocou aqui para vocês verem, cinco. Mas aqui em cima está faltando cinco frutinhas. Vamos colocar cinco frutinhas? Vamos lá. Uma, conta comigo, hein? Um, dois, três, quatro e cinco. E cinco. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco maçãs. Completei, que é igualzinho que está na nossa atividade do livro. Essa aqui tem cinco maçãs. Aqui também a tia Camila completou com cinco maçãs. Vamos contar quantas maçãs tem a outra árvore? Essa árvore aqui, que a tia Camila contou que tem cinco maçãs, ela é maior e essa aqui é menor. Reparem para vocês verem. Agora nós vamos contar na árvore menor quantas maçãs tem. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Temos nove maçãs. Tia Camila vai colocar o número nove aqui e vai colocar também na árvore, ó. Nove maçãs. Nove maçãs. Uma, me ajuda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito, Nove. Tia Camila colocou nove maçãs correspondente ao número, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove maçãs, igual está aqui no livro. Quando eu terminar de contar e ver que a árvore, a quantidade de maçãs que tem na árvore, eu vou desenhar um passarinho no galho onde tem mais maçãs. Tem mais maçãs onde é o número cinco? Qual o número que é maior? O cinco ou o nove? Qual é a árvore que tem mais maçãs? Aqui tem nove maçãs, não é isso? Então, eu vou desenhar um passarinho no galho da árvore que tem nove maçãs. Meus amores, quando vocês terminarem de fazer o passarinho no galho onde tem mais maçãs, que é essa árvore que tem nove maçãs, nós vamos escrever o número. Qual é a quantidade de maçãs que tem aqui? Nós contamos e tinham cinco maçãs, então eu vou escrever o cinco do lado aqui da árvore. Como eu escrevo o número cinco, tia Camila? Tracinho deitado, um tracinho em pé e um barrigão. Agora eu vou escrever o número nove do lado dessa árvore aqui que tem nove maçãs. Como é que é o número nove, tia Camila? Um tracinho em pé e a cabecinha, número nove. Não é fácil? Combinado? Turminha, a nossa segunda atividade hoje é essa daqui, olha. Olha que bacana, ela é lá da página 193. E a tia Camila quer que vocês observem, olha, a carinha de um bichinho. Olha que legal, que legal que é. Depois que vocês fizerem, vocês vão ver que ela vai transformar esse bichinho. Como é que é essa atividade, tia Camila? Vocês vão completar o corpinho do bichinho com os dedos da sua mãozinha. Por exemplo, essa aqui começou, número um. Aí colocou a tinta na ponta do dedinho e colocou o dedo aqui, olha. Uma, um dedinho. Depois, dois. Eu vou colocar um, dois dedinhos aqui. Aqui também a mesma coisa. Um, dois, três dedinhos. Depois, quatro. Um, dois, três, quatro dedinhos. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco dedinhos. Até chegar no número nove. Até eu completar nove dedinhos. Ou seja, eu vou carimbar o meu dedinho aqui, olha. Como que eu vou carimbar, tia Camila? Lembra que a tia Camila mandou cola colorida? Então, você vai escolher uma cor. Cada número, você pode escolher uma cor diferente para fazer. Mas, você vai ter que ir lá, lavar a ponta do dedo para colocar uma outra cor. Para não ficar tudo desorganizado, né? Se você quiser fazer com uma cor só, você também pode fazer com uma cor só. Aí é opção sua, tá bom? Depois que vocês terminarem de fazer a atividade, carimbar o dedinho lá, vocês vão descobrir qual é o bichinho. E é um bichinho de jardim. Já estou dando uma dica do que vai se transformar ali. É um bichinho de jardim. Tia Camila trouxe uma história muito legal para vocês hoje sobre um bichinho de jardim também. Roda aí. Era uma vez. A história que a tia Camila está enviando hoje para vocês, que vai contar, é essa daqui, ó. Lúcia já voindo, da Maria Eloísa Penteado. Lúcia já voindo, não sabia andar depressa. De maneira nenhuma. Andava devagar, falava devagar. Ela chorava e ria devagarinho. E pensava mais devagar ainda. Muito natural. Sabe por quê? Porque ela era uma lesma. Um dia, Lúcia recebeu um convite para uma festa. Levou o dia inteiro para ler o bilhete, que dizia assim, Chispa Foguinho, a Lili Bela, convida você para uma festa dançante embaixo do pé de maracujá, às oito horas da noite do dia 30 de janeiro. Comes e bebez, muita música, muita alegria, tudo do bom, do melhor e de graça. Mal acabou de ler, Lúcia já se foi preparando para a festa, queria se pôr a caminho imediatamente, embora faltasse ainda uma semana. Juro que vou chegar na hora, disse para si mesma. E começou a lembrar as muitas festas que havia perdido por chegar sempre atrasada. O aniversário da maroquinha Cucinela, que era sua vizinha, chegou um dia depois da festa. O casamento do grilo João das Pintas com Sara Pintada, chegou tão tarde que foi encontrar o casal já com um filhinho. Nesse instante, o relógio da sala bateu. Três horas da tarde, e Lúcia teve um sobressalto. Pois não é que já perderam duas horas pensando naquelas coisas? E começou a se arrumar afobadamente. Pôs na cabeça uma peruca de cachinhos, com um laçarote de fita cor de laranja. E com isso, perdeu um dia inteirinho. Encheu uma cesta com brotinho de alface, para ir comendo pelo caminho. E lá se foi mais um dia. Deu corda no relógio, para que não parasse na ausência. E outro dia perdeu. Só faltava fechar a casa, e ela perdeu nesse serviço mais um dia. Enfim, a molenga se pôs a caminho, tendo exatamente três dias para chegar ao pé de maracujá, que não era muito longe. Chegou o dia da festa, e ela ainda estava andando pelo caminho. Encontrou muita gente que também ia para lá. Viu Dona Issa com a cinturinha apertada num cinto de fivela de ouro. De braço dado com o marido de camisa listrada e boné. Viu Lili, taturana, toda besuntada de brilhantina, para que seus pelinhos não ficassem arrepiados. Viu Zé caramujo de cachecol xadrez, enrolado no pescoço. Viu as formiguinhas quem quem, numa longa fila, comportadas e quietinhas, como meninas de ofarnato, a passeio no domingo. Viu abelhas, besouro, penilongo, vespa e mil outros bichinhos. Todos passavam por ela e sumiam de longe. A borboleta falava, desvia para a esquerda. A joaninha gritava, olha ali a pedra. As formiguinhas, não diga, então sabe. As outras diziam, anda em fofoqueiras. A outra formiguinha, que comandava a frente, dizia, um, dois, um, dois, um, dois, todos animados para ir para a festa. Depressa, Lúcia, assim você não chega, dizia de passagem. E ela respondia mastigando devagarinho um brotinho de alface. Já vou indo, já vou indo. E se esforçava pensando que estavam dando um bocadinho mais depressa. Que engano, quase não saía do lugar. Enfim, ela começou a ouvir a orquestra das cigarras. Estou pertinho, pensou, mais algumas horas e estou lá. E seu entusiasmo era tamanho que até conseguiu, de fato, andar um pouquinho mais depressa. Olha a pedra no caminho, gritou nesse instante João Barata do mato, que também é indo para a festa. Aviso inútil, porque Lúcia, já vou indo, a viu muito bem. Era Maria Redonda, uma pedra perversa, que gostava de pregar peças nos outros. Ficava sempre no meio do caminho de propósito, para que tropeçassem nela e caíssem. Então, ria de sacudir toda. Eu vou me desviar dela, pensou a lesminha. Mas a coitada pensava tão devagarzinho, ainda do que andava. Por isso, não teve tempo de se desviar. Tropeçou em tibum, caiu no chão, mas não se machucou, porque caiu bem devagarzinho. Tão devagarinho, que a pedra nem achou graça. Coitada, olha como é que ela caiu, gente. Aí a Joaninha respondeu, é distraída. Olha, a minhoquinha falou, uma borboleta? Achou que ela até fosse a borboleta. Depois, o bisorinho disse, você vai à festa? Ai, meu Deus. Estava todo mundo torcendo para que ela chegasse a tempo na festa. Mas ela era muito devagarinho. Lúcia levantou-se, arrumou a peruca que se havia entortado na cabeça e foi buscar a cestinha que a vida havia rolado longe. Nisso, perdeu um dia e mais outro. Quando chegou ao pé de maracujá, não havia mais nenhum sinal de festa. A tão esperada, comentada e suspirada festa. Quem achou graça, no caso, foi o pé de maracujá. Começou a bater uma folha na outra e a cantar assim. A Lúcia já voando, vinha vindo. Tropeçou numa pedrinha, foi caindo, caindo, caindo. Mas Lúcia não achou graça nenhuma. Chorou muito. O seu chorinho era tão vagaroso de lesma. Uma lágrima por hora. Um soluço a cada meia hora. Chorou, 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 chorou. E não conseguiu acordar a libélula, a chispa correndo, que dormia cansada da festa. Ela só escutou o chorinho da lesma no outro dia quando acordou. O que será isso? A libélula disse e foi espiar. Viu a pobre Lúcia chorando, compreendeu tudo e ficou morrendo de pena. Foi buscar uns docinhos que sobraram da festa e ofereceu a Lúcia. Conversou bastante com ela para ver se a consolava e nada. Lúcia já voando continuava com seu choro em câmera lenta. E depressa a libélula se cansou. Numa última tentativa ela disse. Sabe Lúcia, quem vai dar uma festa agora é você. Se anda a festa na sua casa. É impossível você chegar atrasada. A lesminha ficou pensando naquilo. E como pensava muito devagar, a libélula chamou as irmãs. Ligeiras, com foguetinhos, foram à casa da Lúcia. Prepararam tudo e distribuíram os convites. Vou chamar o pessoal, dizia a libélula. Vou chamar todo mundo. Vamos para a casa da Lúcia. E saiu distribuindo os convites para todo mundo do jardim. Credo, a família da libélula era tão elétrica, sastras. E tudo ficou pronto. Só faltava colocar a Lúcia dentro de casa para receber os convidados. Enquanto isso, Lúcia já voando que já tinha acabado de pensar e estava encantada com a ideia, vinha vindo mais depressa que podia. Talvez dentro de alguns dias, se não tropeçasse outra vez na pedra maria redonda, estivesse em casa. A libélula, chispa foguinho, tinha agora um problema. Os convidados já estavam chegando à festa e não podiam começar porque a dona da casa estava fora. Como trazer a Lúcia o mais depressa possível? Aí ela teve uma ideia. A libélula deu um estalinho. Já descobriram a solução. Num abrir e fechar de olhos, explicou todas as irmãs e foram buscar a Lúcia. Puseram a molenta em cima de uma folha de capim e vieram voando, trazendo a folha pelos ares. Danadas, como ela só. Em dois minutos, a lesma estava em casa. Isso apesar de ter caído da folha três vezes. Chegando lá, Lúcia se divertiu muito. Todos os bichinhos estavam muito felizes. E a festa era tão linda, tão colorida, que Lúcia nunca mais se esqueceu desse dia. Foi assim que, ó maravilha, pela primeira vez na vida, Lúcia já voindo, assistiu uma festa inteirinha do começo ao fim. Ô turminha, vocês gostaram dessa historinha? Tia Camila fica tão emocionada quando conta a historinha. Eu fico feliz, é uma historinha tão linda. Como é bom ter amigos. Se a Lúcia não tivesse amigos, talvez ela nunca ia participar de alguma festa. Os amiguinhos, vendo toda a tristeza de Lúcia, ajudou. E ajudou ela a ter a própria festa dela. E foi tão lindo, né? Eu gostei tanto dessa história. Tomara que vocês tenham gostado também. Então, fique com Deus. Um beijo e até a próxima aula. A vida é linda pra você viver.